É essencial acompanhar os angolanos que trabalham e vivem longe. Se é essencial, está ao vivo em 96.1 FM. Uma rádio diferente. Isto é essencial, uma rádio da palavra. É essencial entrevista com Edwin Pimentel. Nascido a 30 de agosto de 1954 no município do Mundo, o Ambo é desenhador, construtor civil e politólogo. É essencial militar, é especialista em economia política e gosta de trabalhar e de dar conselhos. General Paca, hoje recebemos o anúncio de que amanhã mesmo o Presidente da República estará reunido com conselheiros. Vai dar conselhos? Eu? Se vou dar conselhos? O Presidente da República estará reunido com o Presidente, com os seus conselheiros. São os conselheiros dele? Pois bem, já vá por... Eu não faço parte. Já lá vamos. Aos 70 anos de idade, tem como principal objetivo ver Angola independente de facto. Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, mais conhecido por General Paca, é o nosso convidado hoje no Espaço Essencial Entrevista. General Paca, seja muito bem-vindo à Rádio Essencial e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a Rádio Essencial por me terem convidado a participar no resgate da independência, da liberdade dos povos de Angola. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a todos os ouvintes meus amigos que me acompanham e recebam um forte abraço. Aos meus inimigos e adversários, quero convidá-los para dia 30 a irem a Mochima, assistir o culto da Nossa Senhora da Mochima, a ver se mudaram nas vossas ações este mau comportamento de hostilizar os angolanos. Tenho duas perguntas neste convite que faz. Dia 30 é também o seu aniversário, vai comemorar o seu aniversário na Mochima. É um convite que está a fazer. Eu vou, vou à Mochima. Meu grande sonho foi conhecer Israel, tive a sorte pela polícia de ir fazer formação em Israel, nos domínios de direção e controle. Tomei banho no Rio de Jordão. Eu já sou um abençoado. Ainda assim, diz-se abençoado, ainda assim, também assume-se como uma pessoa que tem inimigos. Eu tenho. Jesus Cristo teve e continua a ter. Nem toda gente aceita o cristianismo. E por que tem inimigos? Eu? Sim. Porque eu sigo as pegadas de Cristo. Defender os mais fracos. Toda aquela gente que quer poder sem o merecer, não vão gostar de mim. Eu ajo em liberdade de consciência. Eu sou o General Paca. Mas quem é que, General Paca, permita-me que eu o interrompa, quem é que quer o poder sem, como é que disse? Sem o merecer. Exatamente. Sem o devido merecimento. Os indivíduos que governam mal, a Angola. Há má governação. O nosso povo está a passar fome. O nosso povo vive, talvez, vicissitudes de quem governa o país. O nosso povo não consegue exercer, talvez, poder, por entre meio dos órgãos que ele constituiu, criou o parlamento, por causa dos inimigos do povo. São esses os constrangimentos. E os têm como inimigos? Não é possível ter uma outra, digo, um outro tipo de relacionamento? Eu percebo que é de forma metafórica que fala que são seus inimigos. Mas não é possível ter essas pessoas numa outra circunstância, numa outra situação? Como uma mudança de comportamento. É possível. É possível. Porque nós devemos ser proativos. Lutar sempre no sentido de sermos, como é que eu vou dizer, também, de sermos conciliadores, não é? Em termos de caráter. Mas o que a gente verifica, não, isso não acontece. Eu acho, talvez, que os que governam, talvez, estão, talvez, a governar, talvez, em conjunto com o demônio, só para maltratar o povo. Mas por que acha que isso aconteça? Qual seria a razão porque os nossos dirigentes, e vou falar aqui, a nossa constituição ou o modelo político do nosso país é formado por um titular do Poder Executivo, que, na verdade, depois tem os seus auxiliares. A falar de quem governa, está a falar exatamente do titular do Poder Executivo. É isso? Também. Também. Mas por que acha que o presidente, nesta altura, estaria, teria a intenção de maltratar o povo do Poder Executivo? Teria, digo, teria. Não, não tinha. Nem teria. Está mesmo a maltratar. Está a maltratar o povo. Ele foi meu colega, de especialidade nas Forças Armadas. Somos comissários políticos. Pelo discurso que nós fizemos na educação, política do pessoal, dos órgãos de defesa e segurança, eu acho que deveríamos ter, talvez, um melhor e maior comportamento. Está mesmo a maltratar. O problema do ego muito desenvolvido. Quais são os sinais de maus-tratos que o general Paca pode enumerar? Olha, o povo não está com medo. Não está com medo, nem se estão alimentando. É um maltrato. Há forma como maltrata outras organizações políticas. Caso concreto, a UNITA. São angolanos, genuínos, desde Angola. E, às vezes, com a empelada, isso não hoje só, mesmo já ontem, têm políticas muito discriminatórias contra o pessoal do Sul da Angola. Não querem a UNITA, por quê? O MPLA não quer a UNITA, mas a UNITA está no Parlamento. Está no Parlamento, estão. A UNITA, em 2002, com o advento da paz, não é? Quando terminou a guerra, o presidente do MPLA e da República, na altura, José Eduardo dos Santos, acolheu a direção da UNITA e manteve-os aí. Como é que diz, nesta altura, é possível pensar se o MPLA não... Qual foi o preço? O preço? Isto é um preço muito caro. Vamos lá ver. A morte do doutor Savino. Não foi só uma vitória do MPLA, é falso. Acordos existiram para que estivesse até aí. E aquilo que a gente vê, também vai dizendo. Muitos dos filhos da UNITA tiveram que vender o Savimbe. A morte do Savimbe teve apoio da própria UNITA? Sim, teve, sim. Também teve. Por causa das frações, sabe, que foram tendo. Renovadas. E outras frações, sabe, da própria UNITA. E por essa razão é que acha que o MPLA não quer a UNITA, então? Não quer a UNITA. Eu fico estupefato. Como é que o titular do Poder Executivo tem força, tem tempo, que é para ir resolver o problema do Ruanda, lá a paz. Também não consegue resolver o problema com o seu irmão. Eu acho que para haver paz, tem que haver respeito também. Você tem que respeitar a Constituição. Mas não é o que está a acontecer. Quando diz respeitar, de que forma é que o MPLA, está a falar aqui do Presidente João Lourenço, de que forma é que está a respeitar a UNITA? O que é que falta para ser resolvido aqui entre a UNITA e o Presidente João Lourenço, ou digo o MPLA? O MPLA. Eu estou a falar de partidos. Sim, dos partidos políticos, sim. Como é que o MPLA trata a UNITA? Sempre como belicistas. Agora eu pergunto. Mesmo hoje também? Sim, hoje mesmo. Não se podem pronunciar, talvez, contra qualquer proposta que apresenta? Ah, não se esqueceram. Querem voltar às armas, sabe? Mas querem voltar às armas. Estão a criar fantoches, estão a criar... O que é que querem? A UNITA é oposição. Não que eu seja militante da UNITA. Não, não sou. Isto é Angola. Onde, maioritariamente, a nação maioritária aqui da Angola são os ouvimundos. É a maior franja, talvez, da população da Angola. Todo o tempo. Com quem é que estão governando, talvez, o MPLA? Então, você, no MPLA, tem indivíduos. São filhos dos turcos. São filhos dos santomenses. São filhos dos cabos verdianos. São filhos dos portugueses. São os ouvimundos pretos da UNITA. É que são os malfeitores. As bombas, sabe? Que a mão está andando a lançar. Foi para partir paus e bater nas pedras. Não acha que ganhamos mais, sabe? Conciliados, não é? Do que atormentar, sabe? A todo momento. E aconotar, sabe? Até os ouvimundos. Sempre como traidor. Eu sou militar. Em muitos momentos, eu participei. Em ações, sabe? Eu contra a UNITA. Chega. Meu pai, quando foi para a cadeia, andou lá com os xingus e outros indivíduos da UNITA. Eu não vi o pai dos turcos, nem vi lá os cabos verdianos, nem os santomenses, não é? Nem no Tarrafalo, no Missombo, talvez isso aí. Não, eu não os vi. E até eram forças contrárias. Os negros da Angola. É muito complicado. Muito complicado. Há uma parte que sublinha aqui, faz questão mesmo de sublinhar, que apesar de estar a apoiar para um olhar diferente do MPLA para com a UNITA, diz não ser militante da UNITA, não é militante da UNITA. É do MPLA, pelo menos. Eu? Sim. Eu fiz parte do MPLA, com cargo, sabe, de grande responsabilidade. Agora, eu só visto camisola de limpas de indivíduos que têm bom comportamento. A mim não me interessa camisola, que o João, o Queta, transportem. Eu queria que eles transportem, também, nas suas consciências, a mensagem da liberdade. Mas está magoado com o MPLA? Eu estou. Pelo mau comportamento deles, eu sou. Então, quem assambarcou o país? Não são os militantes da UNITA. Você já ouviu falar dos marimbondos, dos gatunos, isso aí. São da UNITA? Como é que o orçamento de lado do Estado não tem dinheiro que é para gerir as comunas, os distritos? E há indivíduos aqui que têm fortuna aos milhões. Temos que nos calar, consentir, não é? Que é para sermos bons militantes do MPLA. Não. Eu já sofri muito. Meu pai, quando vai para a cadeia, eu só tinha oito anos. Dez anos depois, voltei a ver o meu pai. Sente-se traído? Alguma coisa pessoal com o general Paca que terá ocorrido com o MPLA que o leva a pensar ou a sentir-se traído pelo partido? Muitas. Não sou uma. São muitas. O que é que aconteceu? Muito racismo. Contra si? Não contra mim, só. Eu até em muitos momentos fui bem tratado. Mas vi muita gente a ser maltratada. como é que você está num país já naquela altura de 1974, você tinha muitos indivíduos negros, negros, né? Esses chamados pretos, com capacidade, sabe o quê? Para a nível de Forças Armadas realizarem ações boas. Está aí o Zé Maria. E outros indivíduos, sabe o quê? Eram já suboficiais suboficiais no Exército Português. E, teimosamente, está vendo? Pela prática do racismo, você foi buscar também uma série de indivíduos, sabe o quê? Para colocar nas unidades, em detrimento dos pretos. E agora, está vendo? Toma lembrar também do Lolo, o Luiz Neto que ambata. Olha, fez um fato inédito. Desviaram uma aeronave, ele, o Nelito Soares e o outro indivíduo. E, quando chegou a altura, talvez, de ser medalhado, deu uma medalha de terceira categoria. Ficou todo zangado, veio reclamar, é meu primo, é meu primo e meu amigo. O Marcelino Dias, que era um engenheiro agrônomo, e, por sorte, também faz parte dos pacaviras, do Golungualdo. teve um acidente, e, logo de seguida, deram-lhe uma estrada. Marcelino, o Marcelino Dias. Então, para situações de mérito, se assim o considero, dão a uns, também não dão a outros. Eu andei nas Forças Armadas. Eu fui um quadro da Direção Política Nacional das FAPL. Nós éramos chefes de todo o pessoal, talvez. Nós éramos os guardiões, sabe, dos soldados, dos oficiais, dos oficiais, nas Forças de Defesa e Segurança. Muito racismo. Acha que o MPLA lhe deveria conferir algum mérito também, algum reconhecimento pelos seus feitos? Eu? Sim. Eu não pessoalizo. Eu não pessoalizo. Eu não roubo. O seu pai foi bem reconhecido pelo partido? Sim. O meu pai foi muito maltratado ao longo desses anos. Mesmo após a independência. Muito maltratado dentro do MPLA. Também não terá sido por causa das posições que tomava. Aliás, mesmo nas obras em que... Se eu perguntar o pai do general Andalo, perguntar o pai desse agente que está aí, talvez se militaram, onde é que militaram? Meu pai não militaram, foi preso. E o pai desse agente militaram? Onde é que militaram? Daí que eu lhe pergunto se o seu pai deveria ter, acha que o seu pai deveria ter um reconhecimento diferenciado pelos feitos que acha que teve no país? Ele já morreu. Ele mesmo é que devia aparecer aqui para reivindicar. Meu pai foi muito maltratado. Muito maltratado. De uma forma geral, pelo próprio partido, não... Pelo MPLA. Foi muita coragem. E muito aconselhamento e muito aconselhamento por parte dos amigos dele. Há um determinado momento que tentaram ostracizar, ostracizar. E ele estava para abandonar o país. chamem lá os pais desses indivíduos que hoje arrogam-se ser os donos do MPLA, não é? Que é para vir contar a história de participação, talvez, no processo revolucionário. Já teve cargos, disse em instantes, que já teve cargos no seio do partido, cargos alguns de relevância. O que é que fez para que esta imagem que tem do seu partido, não sei se é ex-partido, se continua a ser... Eu sou um cidadão, sou um patriota. Exatamente. O que é que fez para que essas situações pudessem ser ultrapassadas? Fiz muito. O que é que fez? Os indivíduos que conhecem o PACA de Mendes Carvalho, eu fui sempre um indivíduo muito irreverente. Porque esse problema do MPLA, também, é um problema antigo. Se não, é um problema hoje, talvez, do Zé Eduardo, é um problema hoje do João Lourenço. Agora, dar sequência a esses maus comportamentos não está correto. Estão a prejudicar o meu país. Diz que foi colega de João Lourenço durante muito tempo, inclusive na tropa. Foi meu amigo. Exatamente. Diz que foi. Sim. Já não é? Não estou a partilhar. Arranjaram os outros amigos. Se eu não estou, no tabuleiro, não é? Eu já não faço parte. João Lourenço, seu colega. É. João Lourenço, presidente da República. Há alguma diferença? Diferença? Se há alguma diferença? Exatamente. Vê uma outra pessoa no atual presidente da República comparativamente daquele que era o seu colega. Sim. Muita. O que é que mudou do seu ponto de vista? Agora, tornou-se um mal comportado. Mal comportado. Você é muito jovem. Aqui em Angola morreu muita gente. O arauto dos soldados éramos nós. Nós é que motivávamos, incentivávamos os soldados, sabe? que é para ir para os combates. É que morreu muita gente. É que morreu muita gente. Tudo por causa da independência, por causa da liberdade, por causa do bem-estar social das populações. E, às vezes, a gente pergunta o que é que nós ganhamos? Se execução os milionários, eles é que estão a atirir a riqueza aqui em Angola. O que é que nós ganhamos? Chama lá os soldados todos desmobilizados, isso aqui, da cabine do Cunento. O que é que ganharam? Vocês acham que inaugurou no Xangong, inaugurou, talvez isso aí? É a custa de todos nós. Isso é um trabalho, foi um trabalho do conjunto. Então, vocês ficam ricos do dia para a noite, caçambar com o horário público. A gente tem que vir bater palmas, que é para sermos militantes do Empelar, que é para sermos comparados com o mau comportamento deles. Não estou de acordo. Mas não está de acordo por quê? Não estou de acordo porque eu não gosto de gatunos. Ou porque também não teve oportunidade de se tornar milionário, tal como... Não, o meu pai, o meu pai foi quem recepcionou mais os seus colegas da vida cadeia, que recepcionou o Empelar, no Maqui. Eu, quando fui lá para o Maqui, porque ele era uma organização desorganizada. Eu estive lá, estive no Congo, depois do Congo eu fui para a Zâmbia. Quer dizer que eu conheci parte da segunda região, depois fui para a terceira e quarta região. O que é que tinham? O que é para hoje ter milhões? De facto, tinham. Tinham, tinha. O que tinha é Sarna. mais dinheiro nenhum deles tinha. Então, você acha normal, estamos no mesmo processo, em igualdade de circunstância, você fica multimilionário, compram aviões, compram barcos, e os outros não conseguiram? São inquiados? Também queria ter? Eu tive possibilidade de ter. E não teve por quê? Não, porque eu não sou gatuno. Ou não tem? Não tem, porque eu não sou gatuno. Os ricos angolanos são gatunos. São gatunos todos. Não há circunstância alguma? Todos gatunos, meu filho. Todos. Não há circunstância nenhuma. Vocês estão a vir lá do mato, chegam aqui em Luanda, a gente já está aqui em Luanda durante muito tempo. Meu pai aqui em Luanda, era um nambaruano, Qual lindalo, qual lara, qual quietas, nem conheciam isso em condições. Quem é que os acumulou aqui? Chamem lá todos os camaradas com quem nós andamos, está bem aí, que é para vir perguntar, está bem, quem é que tinha? Não, nós sacrificávamos, sacrificávamos as nossas vidas e poderíamos ter arrumado para outras direções, melhores e maiores. Por que é que eu tenho que andar, rastrijar, está bem, que é para poder, está bem, me equiparar? Eu não me quero equiparar a nada, nem a ninguém. Pergunta lá essa gente toda, 74, 75 aqui não anda, onde é que estava o pai de cada um desses? Minha casa nunca faltou para o dele, mas há uma coisa que muitas casas não têm, viver dentro da moral, ser para gente fina, de gente pura. Isso não é para qualquer, porque isso cultiva. Eu, quando vivia, tive uma avó, também dizia, olha meus filhos, eu prefiro que digam que vocês são comilões, mas ladrões não. Isso todos os dias a gente tinha que ouvir. Onde é que foram buscar? Surgiu aí o escândalo dos marimbundos. Quem são os marimbundos? São da UNITA? Eu ia levantar essa questão antes de voltar a ir para o assunto da UNITA. em 2017, quando o Presidente da República assume, o atual Presidente da República assume o poder, levantou a bandeira de combate à corrupção. Nem este processo que foi levantado em 2017 está a combater isso que levanta aqui, o enriquecimento, sem qualquer tipo de discussão. Não está a resolver, não é? Não está a resolver o combate à corrupção? Não, é que é o slogan do meu amigo João. Não há ninguém, por muito pobre que seja, não tenha direito à defesa. E o que é que estão a fazer? Onde é que está o dinheiro capturado? Fez um desvio de 360 graus. E vão ameaçando, como se a gente tivesse medo das ameaças. Mas não é possível, conhecendo o partido ao qual pertenceu, não é possível combater-se a corrupção em Angola? O possível é uma questão de vontade. E não estão a combater porque não têm vontade. Não têm vontade. Para chegar crianças de 30 anos, 20, 40, talvez já são milionários. Trabalharam ontem. Aqueles que andaram a dar na Primeira Guerra de Libertação, deram capital, os que entraram na Segunda Guerra, não têm direito a nada, têm o quê? chamam-me general. Eu tenho um salário de 800 dólares. Se comparado com aqueles que vivem com os países organizados, membros da Organização Internacional do Trabalho, uma pouca vergonha. Não vale nada, talvez, ser general. 800 dólares contra 900 euros, mil euros de trabalhadores, sabe, básicos em muitos desses países. O que é que eu faço com 900 euros, 800 euros, 800 dólares? Mas esse caso que apresenta aqui não é um caso específico do general Paca. Está a falar dos generais de uma forma geral e que eventualmente estejam na sua condição. Sim. Às vezes a gente pergunta tanto esforço para quê? Se os espertalhões, saberá, se embarcaram, talvez, o poder. Faltou-nos foi vigilância, porque Agostinho Neto já tinha dito, não é? que tínhamos de fazer uma nova revolução. Que a esquerda tinha que se organizar, que era para não possibilitar a penetração, talvez, da direita. E que tínhamos de fazer outra revolução. O país, pelo que diz o país, neste momento, não está nas mãos corretas. Não. É preciso uma decoração. Como disse recentemente num evento em que participou, para o qual nós vamos daqui a instantes, o país está uma chimbatata. Está uma chimbatata. foi o que disse. Foi, foi, foi. Uma chimbatada. Chimbatada. Pois. Em português, chimbatada, quer dizer, está uma lástima, uma porcaria. Por que que, agora, acha que a solução dos problemas do país está na Unita? São os únicos que defendem os interesses dos pretos. Não será porque estão na oposição? Não. O que é que lhe dá tanta garantia de que a Unita no poder, as coisas em Angola vão mudar? Por que que os pretos são os mais pobres aqui em Angola? Essa posição não é racista? Não. Se Portugal tem racismo, a França tem também. Aqui os camaradas do MPLAC não têm? Não, eu refirmo ao próprio general Paco. não é racismo, é pura realidade. O grande problema aqui, dos negros chamados pretos, até 1974, 1975, por ocasião da independência, 98% eram analfabetos. Analfabetos. mas os problemas da guerra, não é? Tivemos que seguir, talvez, esta guerra, continuaram a ser discriminados. Há muita gente que nos anos 60, talvez, foram para o Congo e fugiram, por causa da composição, talvez, do próprio MPLAC. por que que os angolanos sabem quando se pronunciam, talvez, quanto a raça é que são racistas? Por quê? Só o preto é que é racista. Estão a fugir da Angola depois de roubar o dinheiro, estão a ir embora, talvez, para Portugal e para outros pontos do mundo. Ainda por cima, estão a estimular, talvez, a fuga dos pretos, que é para irem para Portugal, talvez, que é o paraíso de muita gente, que é para serem aproveitados nas empresas deles, que é para trabalharem no exterior do país. É mesmo muito racismo, sim, sempre existiu. Você não vê quando você abre a televisão, a primeira imagem que te aparece, não é? Tem que ser um branco ou um vestiço. Avalia lá, talvez. do ponto de vista político, este comportamento. Por quê? Quem foi que disse que os mestiços aqui em Angola, durante a colonização, foram melhor para os pretos? Pois, aqueles que saíram das fazendas, porque a maior parte dos pretos nasceram nas fazendas, fazendo o trabalho braçais. Mas acha que, nesta altura, com este posicionamento que levanta, não é a favor do mérito, da capacidade que as pessoas têm para atingirem determinados cargos? Não. Não. A uns vão por mérito. E são buscados automaticamente nas universidades. A outros não. Não. Eu, no putismo, a qual eu estive em Santo Mês durante muito tempo, como tropa, era capitão. E, às vezes, a gente dava boleia a muita gente e vinham para Angola. Naquela altura que os angolanos iam insultando o Santo Mês, a nossa província, Santo Mês, uma província da Angola. Pois, os provincianos de Santo Mês argumentaram-se e vieram para aqui. A nível do palácio, quem eram as figuras do Proa que estavam no palácio? Foram acomodando os seus familiares. Foram acomodando. Eu não tenho medo porque eu sou produto dos mestiços. Mas vamos pelo realismo das coisas. Mesmo nas Forças Armadas. Igual. Se é para a polícia, igual. E a para as Forças Armadas, igual. Isso atualmente, mesmo nos dias de hoje também? Você alguma vez viu aí um latinho na estrada a vender para a cuca? Já viu algum menino mestiço entrar no contentório? Todos são ricos. Mas isso é culpa de quem? Quando levanta essa questão? A culpa é minha. A culpa é sua. Porque sempre que nos acobardamos e não levantar esses problemas, as coisas continuam. Isso não tem nada a ver com o indivíduo. Isso é um problema. É um problema do sistema. Diga-me, por favor. Já alguma vez viu algum menino andar na rua com o menino a pedir esmola? Esse é o problema com o Nito Alves e outros indivíduos já tinham levantado. E provavelmente o Nito, quando andou aí, você não estava nascido. Por que levantaram esses problemas? São essas situações e outras que desvirtuam por completo toda a boa vontade de ter a ver com a vela queira. Eu tenho uma série de colegas bons generais, muito bons, especialmente indivíduos da minha especialidade. Há dias nomearam alguém que é para chefiar a direção de proteção dos objetivos estratégicos. Por que não foram buscar outros pretos também que andam aí com a mesma capacidade, com o mesmo mérito? Por que são eles? Os pretos não se deve olhar para a cor que são todos angolanos, quer pretos, quer brancos, ou mestiços? Minha mãe também era mestiça. Conforme você está vendo, eu também sou o mesmo produto da mesma mestiço. Não, você tem que ir pela justeza. Você não pode regimentar aquilo que te interessa da sua tribo, não é? Que é para fortalecer o vosso poder. Tem muita gente que também podia assumir esses cargos, mas a pretensão é sempre do indivíduo mais clarinho. Isso não é racismo, meu filho. Porque senão estaríamos a matar as nossas mães. Mas eu vou insistir na pergunta que lhe fiz. Passado muito tempo, esteve do lado do MPLA também durante muito tempo, admira que hoje faça até campanha já antecipada para 2027 a favor da UNITA? É. Se você governa mal, eu não te vou tolerar. Porque aquele tempo que meus pais, meus avós, andavam a lutar, muita gente estava escondendo-se. Não lutaram por quê? Os xinguns da UNITA, que é o pai do Dino, também outros indivíduos, tiveram aí, lutaram, foram presos. Ou tipo, o Sá Nicolau. ou uma boa parte, talvez, não tinham a escolaridade do que tem hoje. Então, você aproveita do sangue, do suor, de indivíduos que andaram a lutar, projeta-se, esqueça os outros. Aqui não tem ontem, não tem hoje, sabe? É um bocadinho complicado, porque você é muito jovem, acho que deve estar aí na carreira dos 30. O senhor não conhece nada disso. Um pouco mais. Mesmo 40. Mesmo 45. O menino nasceu depois da independência. Ou já tem 60? Já tem 60 anos? Ainda não, senhor general, ainda não. Ainda não. Como é o parente, eu acho que está bem, mas aproveita bem as oportunidades e aproveita o tempo. E olha, com os olhos bem abertos, os fenômenos vão surgindo aqui na nossa terra. Campanha da UNITA. Nós não estamos preocupados com a UNITA nem com o MPLA. Nós estamos preocupados com o bem-estar. Não, mas eu digo porque esteve e incentivou-se de forma vigorosa. Agora a pergunta, os camaradas do MPLA, muitos deles uns canalhas, quando passam lá pela minha casa, pela minha porta da minha casa, alguma vez foram lá para me convidar? por que é que eu tenho que estar atrelado com o demônio? O MPLA é demônio. É. Por quê? Eu fui colega de muita gente que está aí no buro político. Muita gente. Filhos dos turcos, dos cavos verdianos, talvez de angolanos, disso daí. Muitos. Eu fui membro do secretário nacional da J.M.P.L.A. Na altura, com o meu secretariado do Comitê Nacional, aquilo era uma potência. Não é este o partido pelo qual lutou? O meu pai, os meus avós e os meus pais, quando lá foram, não foram pelo MPLA, foram por Angola. E é preciso desconstruirmos essa mania que o país só vai ter solução com o MPLA. Não conseguiram. aquilo que o povo costuma dizer, desconseguiram. Não vai nada, é falso. Mas há muita coisa que o MPLA está a fazer no sentido de melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas. A custa do dinheiro dos angolanos. Não é favor nenhum. Você está aqui. A maior população, está vendo? Étnica e linguista que a gente tem agora, são os ouvimundos. Você está maltratado por quê? Quem é que disse com os híbridos que nasceram aqui em Luanda são mais perto do que os outros indivíduos? Como é que a gente participa em processos de paz e não conseguimos buscar entendimento aqui dentro? Acho que isso é um paradoxo, não é? Está a referir-se ao facto de João Lourenço ser considerado campeão da paz e estar a resolver o problema dele. O João Lourenço como meu amigo quando começou a fazer a campanha eu apoiei-o. Pergunta lá o João Lourenço se eu não ligava para ele, não mandava mensagem e ele não respondia. Mas a partir do momento que em termos do conteúdo e objetivo você começa a fazer desvios para a direita eu fico zandado. Porque eu não sou criado dele. Eu sou filho do Anhangaxito. pouco ou quase nenhum de angolanos aqui tiveram os pais e os avós com a potência e a enfregadura que o meu pai teve. Nós não estamos a valer do nome do nosso pai. Aqui morreu muita gente cujos pais até caíram no anonimato. Mérito. Mérito. Quando você vê algum familiar meu e foi para uma direção ele vai para o mérito. não anda a lamber para ver botas de ninguém para ver que é para ser projetado. E quando eles lá estiverem a trabalhar eles não precisam lamber botas de ninguém. Tem que se bater por mérito. Nós não temos o direito por causa talvez do nome talvez de família andar pisotear outro. Ouvindo a Rádio Essencial nós temos aqui no estúdio o General Pacas também conhecido que é mais conhecido como o General Pacas é na verdade Manoel Paulo Mendes de Carvalho Pacavira filho de Uenengachito Mendes de Carvalho é o nosso convidado aqui hoje. Senhor General vamos olhar aqui para os últimos acontecimentos políticos de alguma relevância no país. Recentemente isso a coisa na semana passada ainda mesmo o Parlamento aprovou a divisão político-administrativa de Angola surgiram três novas províncias nomeadamente Colibengo quando e também a província pela divisão do Moxigo como é que o General faz-me rir isso você não pode rir tem de ficar sério exatamente mas o General não permite não ajuda eu pergunto como é que olha para esta para esta medida como é que avalia como é que avalia Moxigo nós gostaríamos se por acaso houvesse um Ministério de Infraestruturas que nos apresentasse não é o projeto para malta verificar e também darmos parecer não é então é só aqui de papo Moxigo é uma província grande qual é o teu projeto não é só falácia de fato precisa que é para a gente não perder o país porque nas fronteiras que a gente tem com a Zambia temos com os Congos eles estão a fazer invasões estão a invadir o território portanto é uma medida que entende ter sido mesmo necessária a divisão pelo menos do Moxigo do Moxigo se porventura houver um projeto e que ele seja execuível porque senão é só pura falácia quanto a divisão de Luanda qual é o seu comentário negativo só para ter uma ideia veio veio de catete para aqui você sabe mas no próximo ano já já não estará já não será o bom é que eles não vão retirar a casa de ninguém vão ficar no mesmo sítio nós sentimos regozijados por isso ninguém vai mexer nas nossas casas mas o que é certo do ponto de vista histórico o senhor general já não vai viver em Luanda vai viver agora vai ser meu filho o branco me deixou em Luanda espiritualmente eu vou continuar em Luanda não são os emergentes que vêm que é para tomarem essas medidas mas não apoia a divisão de Luanda para si não faz qualquer sentido 50 anos você não conseguiu mandar para o orçamento talvez das comunas das comunas um Luê 50 um Luê foi para lá não governou por que que também não partimos para o projeto da criação das autarquias ao menos cada um de nós lá não estivemos vamos dar opinião que é para melhorar um Luê só e você é daquela região quando quiser a gente pode ler você vai me encontrar mas o governo disse que a partir de 2025 para essas três províncias já haverá dinheiro não meu filho onde é que está o dinheiro como é que gastaram o dinheiro do Estado se você não conseguiu mandar para uma comuna um Luê como é que essas populações viveram então a sua má governação não é você faz uma péssima governação e depois vem ter a ver com a medida de que vamos dividir multiplicando as despesas não é você vai resolver o que falácia é falso se com pouco você não consegue não é não conseguiu hoje com muito a dividir por dois você vai vai resolver o que a justificação apresentada pelo partido do MPLA segundo a qual com esta divisão que se está a fazer vai aproximar os serviços cada vez mais por que você não fez um referendo que é para ouvir as escutações que você fez foram escutações traidoras falsas então a parcela já com resoluções finais está perfeita eu voltei em conta disso não estava de acordo foi consultado eu participei na reunião falsidade 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 o tal consenso que diz teve que encontrar falso o Burrito de Sousa quando ministro do território e nós nos encontrávamos atrelado ao bem o acaxito e a parcela estava com uma proposta quase idêntica e com o Libengo por causa do aeroporto por causa do aeroporto porque eles não queriam que o aeroporto fosse o aeroporto de cateta tinham levado a extensão do território até Calomboloca todo o resto vinha dizer teve uma faixazinha para ti uma faixazinha para ali e eu reprovei em plena reunião o Burrito ele mandei vir falar para o chefe dele que era o Eduardo Santos que era para ratificar a intenção ele ficou um bocadinho chateado mas ele é na minha terra se eu não defendo o que é meu ninguém mais vai defender você tem que ir para um referendo a lei não prevê referendo faça com seriedade a auscultação um trabalho aturado de ouvir as populações na outra reunião foram fazer perguntamos então como é mostra-nos ainda o projeto não tinham eu só falasse e quando é que foi isso? quando é que foi consultado? isso foi 15 dias antes da aprovação da proposta? antes da aprovação não da Pseudo da Pseudo a escultação e a Pseudo a criação da aprovação do projeto tudo uma farsa porque você não anda a governar o país só com angolanos já muitos não são olhando para essas intenções qual é a leitura que faz? por que que houve esta aprovação? haverá algo por detrás? muita traição muita traição e você não dá de cober não criou condições que eram para as comunas estruturarem já que você não quer as autarquias depois você vem com o argumento talvez de que facilitará melhor o nível de vida das populações isso é falso isto é mesmo história ou canção para o boi dormir na minha família a gente já vem a lutar contra o branco o colônio que era 1111 vezes mais organizado eles tinham perspectiva andam a virar o país para a esquerda para a direita tudo comer a intenção de ir buscar michas em cheiros disse que o nosso presidente da república tornou-se num encheiro disse no começo da unita da unita disse os patriotas da unita tem noção de que isso lhe pode levar ao artigo do código penal o 333 meu filho eu já ando preso há muitos anos não tem medo disso eu até vou ficar na porque o general numa foi vou ficar na cela vou ficar na cela do meu pai aqui na casa da reclusão você sabe onde fica? a casa da reclusão não sabe meu pai antes de ir para o Tarrafal ficou ali preso São Nicolau? não aqui no porto do Luanda na casa da reclusão eu vou pedir que é para me porem lá na cela onde o meu pai estava não nos vão ameaçar é falso porque chamar o presidente Michele isso constitui você só é presidente talvez for uma figura de consenso e que respeita o povo mas não é? João Lourenço venceu as eleições de 2017 e 2022 a que preço? a que preço? eu acompanhei perguntar João Lourenço qual foi o preço? qual foi o preço? quer contar-nos? é traição quem é que João Lourenço traiu? quem é que? Angola Angola você está a pensar que eu tenho medo de ir para a cadeia você vai me prender sem justa causa se você quer ser respeitado você tem que respeitar levaram o dinheiro roubaram o dinheiro já foram buscar aquele dinheiro viria que é para resolver muitos problemas aqui na nação eu no tempo do Zé Eduardo já fui responder por um processo de crime não é? na PGR andei lá durante muito tempo fiquei limitado não é? e com apresentações regulares na PGR eu já não tenho medo meu pai era um cinza o filho do cinza é cinza eu tenho 71 anos eu tenho filhos tenho netos tenho desnetos tenho família nós somos aqui dessa região chega aqui amanhã vem um cabrito com os bigodes e põe no chapéu talvez eu tenho que render homenagem é isso assim haja moral aqui ninguém prende ninguém você vai me prender e amanhã também vai ser preso os Eduardo também andou aí cheios das suas está onde? colocou os filhos numa situação delicada estão a perseguir os filhos dos Eduardo por quê? se a prática é comum hoje também estão a fazer a mesma coisa quem é que está a fazer general o senhor é angulano ou vem da diáspora não sou angulano você é angulano não vive aqui em Manda? mas general é meu convidado está aqui para responder as minhas perguntas eu sou um democrata quem é que está a roubar o dinheiro do país? eu sou um democrata eu vim aqui livre de espontânea vontade em consciência eu não vim para me subordinar assim veio aceder ao meu convite para uma conversa estamos a conversar exatamente então no quadro da nossa conversa general eu quero saber de si quem é que está a roubar o dinheiro do país? eu não sei o senhor falou ele se sentiu aqui conhece um indivíduo que está na diáspora? eu tenho de fazer as perguntas não eu também vou responder pois o senhor veio da diáspora? não, não não vivo aqui? é que não cabe não cabe a mim general responder as perguntas que eu faço daí eu estar a perguntar quando diz você é Pimentel ele é muito tendencioso você quer que eu te diga é o João Lourenço não, não é isso então o João Lourenço não foi o indivíduo que pagou no horário público porque está a dizer eu faço a pergunta no sentido de que o general Paca diz que assambarcaram o país levaram levaram o dinheiro do país você não sabe e eu estou a perguntar mas eu estou a perguntar o doutor o senhor não sabe o senhor ouviu e leu muitos artigos à volta disso não é? o senhor ouviu agora suas tendências estão o que para me dizer não o João Lourenço não é um bandido não é um gatuno aliás não falou disse apenas que disse inclusive que normalmente quem comete é quem está no governo não é? você ouviu falar do Copelipa vai me dizer que não ouvimos ouviu falar através do Manoel Vicente ouvimos fugiram por quê? por que que fugiram do país? Manoel Vicente é o homem mais rico da Angola morou no Rangel por trás da minha casa foi pescador desse dinheiro trabalhou na nação da Angola no recurso humano até ser cooptado para subir ali onde esteve eu não tenho nada contra ele agora como cidadão eu tomei uma porcita eu estou zangado porque eu vivo mal por causa desses embarcamentos há outros indivíduos andam aí escondidos mas vocês sabem você não pode ter dois pesos e duas medidas para resolver o problema é o que está acontecendo só a Isabel coitadita filha dos Eduardo tive que vir de cateta correr até aqui porque a internet não está boa no tempo da menina Isabela as coisas estavam bem aí se embarcam aqui perseguem as pessoas por quê não era mais fácil a gente ter a Isabela aqui no meio desses ladrões todos ela também vinha que era para poder se defender e resolver os problemas para bem do nosso país mas o que é que impediria de cá vir porque as portas estão abertas eu vi durante muitos anos vi fuzilado muita gente aconteceria isso Isabel não sei eu só estou lhe a dizer que eu assisti não ouvi eu assisti essas hoje vivem aterrorizada ainda há muito canalha que às vezes apareça cuidado porque não vem esquecem que eles tem famílias também recebe ameaças senhor general não admito não admito a ninguém nesse país mas sente-se seguro no país Deus deu duas pernas estão aqui dois braços uma cabeça muito fértil para pensar eu tenho família e estou a rezar que nunca mais acontece aquilo que aconteceu aqui no 27 de maio nunca olhando para o país atual haveria condições do seu ponto de vista foi militar um país cheio de bajuladores tem tanto tem ótimas condições ou seja lá que quando me acontecer alguma coisa que eu não seja a gota d'água que fará talvez derramar água da tina o país está a viver momentos de tensão muito fortes do ponto de vista sociopolítico social econômico isso daí está muito alto veja nos domínios da economia os estrangeiros estão a vir para o meu país e estão a comprar produção na lavra porque os bancos não conseguem financiar em microcrédito nem em médiocrédito nenhum projeto há meninas filhos de camponeses rurais que na impossibilidade de pagarem o mamadou as dívidas vão contraindo estão a entregar as filhas o pequeno negócio que o Zé Eduardo conseguiu travar o acesso dos estrangeiros está todo entregue quem vende areia vende água aqui são cubanos quem vende as peças são invistas a vida da Nigéria os angolanos os pretos só restou a motinha que é para fazer transportação de pessoas não é emprego as escolas não produzem gente com qualidade como é que fica as terras estão a ser vendidas vem o indivíduo do B.E. do Catabola chega aqui quer uma parcela de terreno não pode você não é daqui mas quando chega a altura do voto eles já sabem ir pedir voto então vocês não estão a ver isso dentro de alguns meses o país vai ou seja digo qualquer coisa como um ano e alguns meses o país vai completar 50 anos de independência o que é que vai significar para si enquanto alguém vai ser um dia muito triste lutamos pensando queríamos uma situação melhor que o Colón e não aconteceu destruímos todo o patrimônio que o Colón deixou e não estamos conseguindo substituir dentro do sistema projetos que nos levem à melhoria das condições o menino é muito jovem não há uma Angola independente de facto ainda não não tem o que é que estará a faltar senhor general está a faltar falta de vontade por parte daqueles que dirigem falta de vontade aliás este ponto da independência nacional os 50 anos da independência nacional é um dos pontos que constam do documento que vai ser discutido ou pelo menos que os conselheiros do presidente da república vão levar amanhã para discussão para além da fome da situação alimentar de segurança alimentar no país eu não sou conselheiro mas é angolano diz-se angolano não eu sou general o senhor está me chamando de general sim sim eu andei fui colega de João Lourenço quem são os conselheiros não se sentem condições de aconselhar não tem que haver foro próprio o general não é um cidadão comum as pessoas a ver reclamam ah vai falar mal do presidente eu sou um soberano por isso é que você me chama o general os generais falam com os generais eu não posso ser uma marioneta não é a ser movimentada por cordelinhos que é para ser um bom cidadão tem tido oportunidade de anunciar ou pelo menos interagir com o presidente da república na qualidade de general como disse aqui você chama o país não tem um milhão de generais o país não tem um milhão de generais não pode fazê-lo por iniciativa própria ou acha que iniciativa própria quer dizer o que enquanto general enquanto antigo colega mas é que for você que anda a comer a custa do orçamento geral do estado você não sabe que andou durante esses anos todos com muitos colegas e quando tiver necessidade chama-os que é para conversar ele quando fez a campanha dele eu me recordo mandei-lhe uma mensagem João cuida-te que esses camaradas aqui do MPL estão muito céticos e ele me respondeu estou atento é porque ele não conhece não é não chama por quê os indivíduos que andam aqui o Burnito de Sousa o Nandó uma série desses políticos não estou de comissão por isso é nosso colega de especialidade não chama por quê porque a gente tem que ir isso parece aquele bafo que eu dei no Burnito quando eu passei com aquela manobra depois a secretária dele vem o chefe devia ir falar com o chefe de chefe de quem chefe de quem por quê que o seu chefe não vem ter comigo então dá um tom cargo você fica todo inflamado não é todo poderoso e nós é que temos que ir lá que é para nos humilhar como se você fosse o único a fazer a guerra acha isso justo naquela altura servia bico calado não é e todos de massim foram vindos ah ou já não desconhecem por onde é lá com os conselheiros enquanto cidadão não tem nada a dizer e o senhor já vai não foi convidado não 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 eu estou a lhe perguntar você é cidadão eu não sou superior a ti à luz da cidadania não vai por quê não eu não digo acho que não qualquer cidadão qualquer um desses meninos aí também pode ir João Lourenço ou seus assessores alguém estará a ouvir aqui a rádio essencial a essa altura olhando para as dificuldades que diz que o país tem tendo a experiência de militação chama quando ele fez a campanha dele me pergunta mandei-lhe muita mensagem uma das mensagens que eu mandei João quando foste para as províncias leva a tua esposa porque esses gays são muito malandros porque eu ouvia eu tenho um pequeno restaurante e no restaurante a gente ouve muita coisa se eu tiver a mentir amanhã pelo mesmo mesmo canal vem te mentir não é chata ver que eu como cidadão e amigo dele estava agindo bem estava agindo bem quando for para as províncias leva a linha pelo mesmo canal podem vir te mentir o que eu vou fazer mais? o país é teu sente-se desvalorizado? eu não sinto-me com muito valor agora desde 1850 que na minha família não foi mais ninguém deportado para lado nenhum como escravo minha família age de inconsciência pois se você vê na minha família tem indivíduos vão para casa criam partidos vocês mesmo estão à minha procura por causa do meu filho que quer criar um partido a minha família não é igual às outras nós nascemos nas vilas na cidade nós não somos cidadãos de quinta categoria mesmo naquele tempo o branco governava e era muito mal nós sempre exercemos liberdade de expressão consciência nós não somos emergentes que aproveitaram a passagem da carruagem para tripar não nós também sabemos somos fazedores de muitas obras como é que olha para a situação de segurança do país foi também aprovada a lei da segurança nacional recentemente foi uma uma digo um diploma aprovado na oportunidade no momento oportuno digo segurança do país um país que não tem segurança fica muito vulnerável eu não sei que inimigo é que a gente está procurando aí nas fronteiras quando o inimigo já cá está veja de cabine do comércio quem exerce o comércio quem é que está a comprar o feijão o milho no diretamente nos campos você vem com o teu programa o cuenda o cuenda para aqui o cuenda para lá está a dar 60 mil para um período acho de seis meses o indivíduo que vai fazer os pagamentos lá no cuenda recebe por dia de ajuda e do custo 60 mil então você vai por uma noite a refeição do matrabista almoço jantar tem 60 mil esse indivíduo que está ligado à produção você está a dar 60 mil e ainda ele obriga a chegar e dizer agora com esse dinheiro vou comprar cabito vou comprar o que? vou fazer casa isso mesmo só pode ser feito com gente ignorante com gente com meu nível talvez você não consiga fazer não consiga fazer essa diversão ideológica e política nós pensamos está mal os colonos andaram aqui e dificilmente faziam essa diversão ideológica que estamos a fazer sente nostalgia muita e há vezes dizem que o general está frustrado aí ia bater bomba de contente e a rir perante a situação que se está vivendo todos os dias nas nossas casas aparecem mendigos nossos colegas não tem comida não tem isso não conseguem pagar conhece o país o general Paca conhece o país lutou quer no processo de independência quer também para o processo de paz pertenceu a uma organização política a que lidera atualmente o país hoje apoia a alternância do poder acha que a solução dos problemas do país estão nas mãos a solução digo está na mão da Unita você consegue você consegue dizer na sua família quantos indivíduos tiveram ligado ao processo hoje o indivíduo que também apanhou a luz da cidadania hoje é um acadêmico está com outras visões que morreu muita gente não é o ideal é cada um dizer o meu avô esteve aqui fez isso aqui e a gente verifica que uma boa parte são emergentes bocas de aluguer não é lá bocas de aluguer isso aqui é o país a malta tem que fazer disso aqui uma nação mas como? como? exato respeitando a democracia mas como é que vem esse respeito? esperando que isso aconteça? como é que vem esse respeito? manifestando-se e os angolanos não têm os angolanos não têm feito isso por aquilo que vem? não muito pouco então malta quando fala da oposição mesmo com as suas insuficiências a gente verifica e não mita porque se sentem discriminados ah o Adalberto o Adalberto não é angolano e esses mulatos todos estão aí são angolanos porque é que só o Adalberto não é? todos são esses santumenses cabos-vidianos sabe? filhos dos turcos isso daqui é que são isso aqui foi Portugal isso foi Portugal e aqui ficaram muitas forças que não deviam ficar essa é a minha visão da Angola aqueles que ficaram durante a comunização como portugueses muitos deles naquela altura diziam que também eram pretos os gás mais escuros que o gato do mato como é que vem Angola em 2027? se não mudarem de atitude eu vejo muito mal e agora que foram se entregar ao imperialismo americano eu vejo muito mal este é o último mandato do presidente da república João Lourenço e também por força quer do estatuto do MPLA quer da constituição é o último mandato de João Lourenço na presidência da república e também como presidente do MPLA quem é que do seu ponto de vista acha que poderia assumir? eu e não faz porquê esta altura por exemplo o general Egino Carneiro já manifestou o interesse em ser candidato do partido dele exatamente eu estou à espera também que modifiquem a constituição que é para nós os independentes a parceiro eu não sou obrigado a andar trelado a nenhum partido vamos alterar a constituição o que mais importante é a luz da cidadania resolvemos os nossos problemas temos que dar prioridade ao nosso 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 e não andar a fazer diplomacia de charme quando diz fazer diplomacia de charme está a referir-se a quê senhor general? é tanta visita não é melhor a gente entrar para Angola profunda que é para vir o Brasil do Prêmio não é melhor nós primeiro organizarmos a nossa casa para fortalecermos não é? fortalecermos-nos para a luta você está a sair da Angola está a fazer uma farra está a levar um monte de meios para falar um preto na Europa e no Ocidente pode ir cheio de ouro é sempre preto sempre o preto o branco não te valoriza nada veja veja que o Savime durante muitos anos quando fosse para a Casa Branca era recebido com pomba tapete vermelho um guerrilheiro hoje estava aqui para a gente ir para lá tem que se fazer muitas consertações gastar muito dinheiro para ser recebido também nem pisa no tapete vermelho quem é que passou por isso senhor general quem é que pagou para ir a Casa Branca é tanta gente há coisas que aqui em Angola você não vê nem ouve mas é caso de Angola isso a que se refere também também o lobby ser estudante está em muitas condições que eu já ouvi falar do lobby o padrinho não é? pagam pagam vamos resolver os problemas dos angolanos a mesma força que tem que é para resolver o problema do Ruanda vamos ainda resolver o nosso para que pretos mulatos cafuzos cabritos vivam de mãos dadas rum a melhoria das condições do nosso país tanto charme lá fora o país está todo na minha sanzala dizem todos carrabatados eu vivo ali em Catete para beber água é um problema sério problema sério de energia elétrica não tem escola com qualidade lá não tem nenhum instituto meio está a pouco punível então você acha uma zona agrícola altamente produtiva no tempo o colonial era altamente produtivo você não põe lá institutos quando chega a altura dos concursos públicos é lógico que eles não vão passar não vão conseguir são passados 50 anos vê razão para faltar de investimento vê razões para faltar você já te disse que na gestão dos municípios não mandaram dinheiro nenhum município recebeu orçamento não teve orçamento não recebeu dinheiro você sabe no país não é é como uma casa que tem filhos tem mulheres tem tudo e o pai é um bêbado gasta o dinheiro todo com as mulheres na rua é o exemplo da Angola como é que fica a casa é você priva os mídias estatais que é para fazer todo o trabalho de sua campanha está correndo andam todos milindrados porque o Paca foi fazer um discurso na Unidia olha assim tem que estar um bem mas é natural porque o Paca tem origem do MPLA não nós catete começamos na UPA sim pergunte o seu pai se o seu pai está vivo foi a UPA depois foi a FNLA não é a mesma UPA sim a UPA criou condições ali não é e foi a partir dali onde se fez o 4 de fevereiro também foram usados pelo cônigo Manuel das Neves mas foi um ato nobre foi a partir daí Angola começou a mudar de rumo olha em pelar em pelar toda eu em pelar os mulatos vêm porque o em pelar é nosso o em pelar foi criado aí pelo pessoal aqui do Colibengo eu sei que o meu pai e o Paca vira arrogavam saber dizer todo mundo que eles eram o em pelar nem se dá a história da Angola e as pessoas andam aqui na ignorância todos ficaram lindados para o Paca o Paca nem é tido nem é achado quando roubaram nem o casco do boi me deram receberia? eu? e a falia naquela altura eu não sou falso militante do em pelar aqueles canalhas que receberam dinheiro e estavam a dizer que não sabiam que o dinheiro e até pensaram que era uma oferta o general Paca não recebeu nessas condições mesmo até hoje não recebo eu sou um nobre eu sou um nobre em minha casa eu como bem todos os dias na minha casa eu tenho mais de 20 pratos para escolher todos os dias eu alimento-me mas fico com muita pena daqueles que batem a minha porta todos os dias sabe o que é para pedir comida não tem tido dificuldade em ofertar para quem tem mais de 20 pratos mas não mas aquilo não é uma casa de caridade quando você tem uma organização que se chama assuntos sociais que deve ser lá para essa situação como é que olha a iniciativa do seu filho em criar um partido político? na minha família é normal e seria bom que todas as famílias de Angola que andam a criticar primeiro porque o Miao o Miao foi no caso não podia o meu filho até criou o partido dele ainda não conversei com ele mas é muito importante pelo menos tem sabedoria para ir buscar a solução dos problemas mas enquanto as coisas acontecem o general Paca vai continuar a apoiar a UNITA eu? sim os angolanos todos eu não sou de Cabo Verde nem sou de São Tomé eu sou angolano sou um patriota eu digo porque disse que a solução do país está na UNITA não está não é os pretos mas o país senhor general não é feito apenas de pretos não como é que 96% de pretos são miseráveis e uma franja muito pequenina ficam com a riqueza você acha isso normal? eu não ando com hipocrisia eu gosto de dar o nome verdadeiro às coisas já tem 70 anos meu pai foi essa figura que vocês conheciam quando eu fui integrar-me na guerrilha meu pai nem quis mas foi meu pai também que me enviou acompanhou-me e há um branco que também nem é tido nem achado é um arquiteto trofa real que me garantiram o dinheiro para pagar as passagens e fui ele está aqui mora na ilha cheio de aldrabões aqui porque o parceiro não vem pelar talvez tudo aqui aldrabões que eu mal lhe pergunto como é que é o convívio do general Miala perdão general Paca general Miau eu queria dizer o seu irmão mais velho general Miau general Paca e também o atual governador do Zé como é que é a vossa relação? na nossa casa ninguém se mete na vida cada um vai onde quer e bem apetece meu pai nos educou assim orientou-nos assim e é assim que nós vamos não falando política não falando MPLA não falando aonde nós não somos iguais o Mial esteve na minha casa antes de ontem por causa do aniversário centésimo aniversário do meu pai há outros que me apoiam há outros que ouvem céticos pela falta de democracia interna no MPLA mas nós convivemos não há divergências entre nós por causa do MPLA nem por causa da UNITA o Miala não esteve na casa C o meu pai estava vivo eu apoiei o Mial naquela altura foi por causa esses aí não são livres de escolher do seu destino temos que andar entre lá do MPLA por quê? temos que andar a reboque e com muletas de pá de capim por quê? nós estamos a procurar se buscar a solução e buscar a solução mesmo em termos de política interna do MPLA nós todos participamos meu irmão é o também comissário político agora nós temos liberdade de consciência e muitos dos senhores não têm eu às vezes entendo há quase cinquenta anos pela idade que têm estão habituados a tomar caldo de MPLA e quando aparecem outros caldos mistura de vários peixes já fica um bocadinho complicado lutem pela vossa liberdade dos meus filhos não vai resolver nada do problema dos patriotas angulados de falso querem destruir conforme destruíram a Fenda Lá por quê? por quê? a gente tem que saber viver na diferença outros são bacongo outros são balubas outros são quiocos outros são ianeca humbi os nossos grupos étnicos tem as suas culturas a cultura do Luanda não é igual a cultura do Ianeca Humbi de onde eu também sou originário a cultura dos quiocos não tem nada a ver com a cultura aqui dos imundos por que as pessoas não devem são limitadas de exercer as suas liberdades isso é como aqueles pretos tem mania fico em falar é muito bom porque é português você vai a Portugal desde o Minho até o Algarve há indivíduos brancos naturais que falam português e a gente nem entende o senhor vai para os ações vai para a Madeira mas você não entende casa fina sou por aqui enrolar a língua para a esquerda e para a direita porque só assim que torna gente seus donos da língua lá também tem pronúncias diferentes você que está aqui que vem armado em parvo naquele meu tempo a malta chamava essa gente quilesuas eu que vem também aqui é quilesuas criados pois bem general Paca nós chegamos ao fim da nossa conversa agradecemos muito pela disponibilidade só para que os ouvintes tenham uma ideia esta conversa estava para ser online mas as condições da internet lá na outra província em que está o general Paca não permitiu daí então que o general Paca teve a amabilidade de sair de catete às 16 horas e chegar a ter aqui a rádio essencial para esta conversa e desde já mais uma vez agradecemos por essa disponibilidade esta vontade que teve de cá estar muito obrigado eu que agradeço e me perdoem por um certo radicalismo também nas minhas posições mas eu sou angolano mesmo eu sou patriota eu não sou filho do turco nem dos cavilianos nem dos santos meses eu sou mesmo angolano aqui de catete mas não tem nada contra os turcos nem contra os santomenses eu só tenho contra quando hostilizam nos povos e seria bom talvez que se mantivessem aqui mas cada um no seu sítio e que não apareçam aqui talvez vão glútear e são melhores do que nós a custa de muita traição a custa de muita traição nem sempre tiveram bom comportamento aqui em Angola durante o colonialismo nem sempre tiveram um bom comportamento esse comportamento que tem hoje é um comportamento talvez de medo e um comportamento da sambarcadora é o mesmo problema que viveram nos guinenses aquilo está torto talvez de fato mas tiveram que correr os indivíduos que queriam sambarcar o poder portem-se bem Angola é grande e cabe para todos nós que haja respeito Pois bem fica aqui então esta nota de Manuel Paulo Mendes de Carvalho Pacavira General Pacas que foi aqui o nosso convidado nesta edição do Essencial Entrevista os cumprimentos são de Julieta Ribeiro Nilton Ventura Mercedes de Andrade Mário Mujetes nós voltamos numa próxima oportunidade Essencial Entrevista com Edno Pimentel Música